Alô, bom dia, boa tarde. Tudo bem, gente? Meu nome é Hugo de Alanza. Hoje eu vou falar um pouco sobre fintechs e por que Brasília é um lugar interessante para você desenvolver startups financeiras. Tudo bem, gente? Como vai? Bom dia. Deixa eu esperar o pessoal chegando aí. Vocês são? Vocês são de onde, vocês? Vocês são de onde? Tá, beleza. Legal. Ah, legal. Ah, massa. Vamos começar aqui, então, gente. Vamos falar um pouco sobre fintech, falar sobre Brasília, falar sobre alguns dados aqui. Mas, primeiramente, o que é uma startup? Vocês sabem o que é uma startup? Está na frente aqui dos startup makers. Tem muitas startups. Mas é uma organização em busca de um modelo de negócio que seja repetitivo e escalável. A pergunta é, mas o que é um modelo de negócio? Desenvolver uma startup depende de você entender como encontrar um modelo de negócio. O modelo de negócio de uma padaria, o que é? Todo dia, você pega a farinha, faz uma massa, né? Coloca sal. E você coloca no forno, sai pão quentinho, e pessoas vão à padaria e compram o pão todos os dias. Então, o modelo de negócio de uma padaria é pão quentinho e pessoas pagando por isso. A pergunta é, é repetitível? O modelo de negócio de uma padaria é repetitível? Você consegue reproduzir o pão da mesma forma sempre? Possivelmente, sim. Se você tiver um processo organizado, você consiga desenvolver esse pão com um padrão de qualidade aceitável. veja só. Agora, além disso, ele é escalável? O modelo de negócio de uma padaria é considerável escalável? Você consegue fazer com que um pão produzido aqui na Campus Party chegue lá em Ceilândia com o mesmo nível de qualidade? Talvez, se você tiver um processo de logística muito eficiente, você consiga levar esse pão até outro lugar. Mas, você concorda comigo que o processo de logística pode ser complicado? No decorrer do tempo de você levar esse pão até o teu destino, pode ser que alguma coisa acordeça. Alguém cai, alguém quebre um braço, alguém escorregue, o próprio produto se deteriore. Bom, aqui a gente tem dois tipos de modelo de negócio, né? A gente tem o modelo de negócio tradicional e o modelo de negócio escalável. Todos possuem lojas, concorda, gente? E todos possuem algum produto, concorda, gente? E todos, no final, recebem dinheiro. A diferença entre um e outro é o canal por qual eles utilizam. Nós temos aqui três startups, né? São brasileiras, não sei se vocês conhecem aqui, Nubank, Guia de Bolso e o QuickBooks, que na verdade a startup era Zero Paper, aqui em Brasília. Quatro empreendedores brasileiros montaram um sistema de gestão financeira para micro e pequena empresa e essa empresa foi vendida. Fintech. Então, gente, Fintech é o quê, gente? É uma startup da área financeira. Tecnologia para serviço financeiro mais transparentes, eficientes e presentes na vida das pessoas. Quem gosta de ir no banco? Levanta a mão. quem não tem, quem tem uma conta digital hoje? Por quê? Por que você optou por ter uma conta digital e não uma física? 33% dos milênios acreditam que em cinco anos não irão precisar ir aos bancos. eu acredito que isso vai acontecer mais rápido ainda. Então, as novas gerações não querem utilizar o modelo de serviço bancário tradicional. Não faz mais sentido você utilizar esse modelo de negócio tradicional. As pessoas estão buscando outro tipo de serviço. Oferecer novos serviços financeiros com o apoio da tecnologia. Então, talvez isso seja uma forma assertiva de chegar a esses jovens que são nativos digitais, que nos próximos cinco anos vão estar com poder de compra, um poder financeiro e vão estar no radar desses bancos atuais. Adicionar valor aos serviços financeiros existentes de forma personalizada, detalhada e imediata. esse termo imediato aqui, esse imediato é bem interessante, gente. As novas gerações, eu, eu sou pai, eu tenho uma filha de quatro anos e eu fico impressionado todo dia quando ela pega o celular e ela consegue se locomover, se movimentar dentro do aplicativo, porque hoje tudo, tudo é imediato. Se você não gosta de alguma coisa, você vai lá e muda. você quer o Netflix porque é imediato, você não quer ir na locadora, você não quer mais ter que perder tempo com coisas inúteis. As gerações atuais buscam esse tipo de coisa. Adicionar valor aos serviços financeiros existentes de forma mais personalizada, detalhada e imediata. Oferecer produtos online, financeiros, utilizando smartphone. Alguém já consultou o CPF no celular aqui? Alguém é notificado sobre o seu saldo financeiro, sobre uma TED que foi enviada vindo do seu celular? Democratizar o acesso ao serviço financeiro e aumentar a transparência na oferta financeira. Quando você vai no banco, na maioria das vezes, tem um exidão no contrato, um termo com umas letras pequenininhas. A diferença do modo operante startup para o modo operante de um banco tradicional é esse, porque as coisas são transparentes. A startup tem interesse que você saiba o que você está fazendo. Até porque a forma que essa startup vai chegar a você é para a internet. internet. Então, se não houver transparência, você não consegue, você não toma decisão online onde você está para contratar um serviço ou realizar alguma ação. Essa aqui é uma frase do J.P. Morgan, o CEO. O Vale do Silício está chegando, trazendo um monte de startups com cérebros e dinheiro para mudar a nossa indústria. Isso é uma realidade. em receita dos bancos. As startups podem capturar pelo menos 4,7 trilhões das receitas dos bancos. Esse é um potencial aí, isso é uma afirmação de 2016. Isso está acontecendo, isso está se tornando realidade. Esse gráfico aqui, gente, é a divisão de fintechs na América Latina. Você vê, no Brasil hoje tem 32% dessas fintechs que estão localizadas no Brasil. 9% no Chile, 11% na Colômbia e 25,6% no México. Fala, querido. O Brasil é o primeiro lugar, gente. Tem mais 230 fintechs instauradas aqui. Só que esse número é maior hoje. esse dado está desatualizado. A gente tem mais de 300 fintechs segundo a AB Fintech, que é a Associação Brasileira de Fintechs. Mas depois vem o México, depois Colômbia, Argentina, Chile e outros. Olha o número de fintechs que a gente tem no nosso país, gente. Você tem noção disso? Alguns anos atrás, a gente nem sabia o que era essa terminologia. são vários serviços financeiros que estão sendo suportados por essas empresas, porque existe uma deficiência do mercado tradicional e atender essas necessidades. Bancos brasileiros, entre os mais tecnológicos do mundo, é verdade. O terminal de alto atendimento, segundo uma pessoa da nossa confiança, na Associação de Startups, foi desenvolvido aqui no BRB, Tecnologia Nacional. Bancos brasileiros. Quantidade de bancos públicos, nós temos em torno de 60, bancos, banco público, 22%, bancos privados são 9%, e bancos cooperativistas, 2%. Bancos extintos, 67% desse total, do somatório, tá, gente? Isso é para você ver como é fácil você manter um banco tradicional. Brasília. Brasília possui sede de três grandes bancos públicos. Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco de Brasília. Isso faz com que a gente tenha uma população bancária muito grande em Brasília. A gente tem pessoas com qualidade tecnológica para suportar demandas dessas fintechs. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas alguns bancos perderam causas por conta da lei trabalhista, em que algumas pessoas faziam hora extra nos bancos e acabaram tendo enquadramento dentro da lei trabalhista. E os bancos tiveram que arcar com isso. O que aconteceu com isso? Muitas pessoas que estavam fazendo jornadas duplas nos bancos deixaram de fazer e tiveram redução salarial. Tiveram uma redução salarial. E eu participo de alguns eventos, participei de eventos de franchise aqui em Brasília e encontrei um público muito grande de servidores públicos interessados em empreender. Um público de servidores públicos interessados em desenvolver fintechs, startups. Por conta disso, porque o padrão de vida dessas pessoas diminuíram. E elas precisam hoje suportar ou suplementar esse déficit que ocorreu na vida delas. Então, eu entendo que isso vai ser uma grande vantagem, um grande potencial para que essas pessoas possam se inserir no mercado de fintech e de startup nos próximos anos, principalmente aqui em Brasília. Nós possuímos também, além deles, Banco Central, BID, Banco da China, aqui, sediado, aqui em Brasília. Nós temos esses bancos também aqui, mais uma população bancária que pensa em tecnologia, novas tecnologias sediadas aqui em Brasília. comparativo entre São Paulo e Brasília na somatória de totais de ativos. A somatória dos ativos dos bancos, tá? Eu peguei os principais bancos, fiz a somatória de São Paulo e peguei a somatória de Brasília e aí deu essa diferença. A gente tem uma... Em ativos, os bancos sediados em Brasília têm mais ativos que os bancos de São Paulo, tá bom? Índice de Desenvolvimento Humano Brasília terceiro lugar Brasil também é uma das principais cidades para se empreender hoje no Brasil. Isso é um indicador muito positivo, gente. Além do poder aquisitivo das pessoas aqui dentro. Índice de Desenvolvimento Humano sétimo lugar São Paulo é o sétimo lugar Índice de Desenvolvimento Humano. Brasília tem a maior concentração per capita de startups por habitantes. Por habitantes. A maior concentração por habitantes de startups. Índice de Desenvolvimento Humano relacionado à educação. Nós somos o terceiro colocado. Em nível Brasil, já São Paulo nós somos o sétimo. acreditamos que a inovação está no DNA de Brasília. Brasília nasceu para inovar, Brasília tem todas as condições para que isso ocorra, Brasília é uma cidade plana, Brasília é uma cidade que tem uma arquitetura diferenciada, Brasília tem vários aspectos inovativos na nossa cultura. Quem conhece essa imagem aqui? quem já viu essa imagem aqui? Essa aqui é uma imagem da inauguração de Brasília gente. Nessa imagem estava Luiz Armstrong o cara que subiu que pisou na lua quando ele chegou aqui em Brasília ele falou parece que eu cheguei na lua cara um negócio inovador demais imagina como deve ter sido a sensação naquela época. Brasília possui um parque tecnológico especializado em bioteque três unidades da Embrapa sede Cerrado Hortaliça e sede do Banco Brasil banco que mais investe em agronegócios além de sede dos principais bancos e órgãos governamentais. E é isso gente agradeço o presente de vocês estamos contratando desenvolvedores caso vocês sejam desenvolvedores enviem currículo para nós e é isso galera muito obrigado obrigado